E hoje vamos falar dos melhores micro-ondas de 2024 E tem gente, micro-ondas para tudo que é gosto Para a família grande, para a família pequena Para quem gosta de micro-onda mais estiloso Tem até micro-ondas grill E claro, sempre vamos falar dos pontos positivos, negativos E do preço, com medidas e tudo mais Então, segura aí e roda a vinheta E aí conectados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro E seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados E como falei antes, hoje o assunto é micro-ondas em 2024 Para você achar o melhor micro-ondas Porque esse bichinho mudou muito, né gente? Eu lembro quando eu era pequeno Em casa chegou um micro-ondas que tinha até uma parte A parte fora dele era de madeira Vou ver se eu acho ele, vou botar a foto aí Eu não sei quem lembra desse tipo de micro-ondas Se você lembra, comenta aí Apesar que eles eram bem maiores, né gente? O bichinho era grande, viu? Agora parece que o pessoal encolheu tudo O pessoal come mais em casa Mas parece que encolheu as coisas Porque está cada vez menor E sem contar que antes ele só aquecia Hoje em dia a maioria dos modelos também tem várias funcionalidades extra Tem grill também Tem a função de manter aquecido E tudo mais, né? Então por isso a gente atualizou esse vídeo Para 2024 E claro, vai ter micro-ondas mais em conta também na lista Porque aqui no canal a gente não faz lista Do mais barato para o mais caro Nem do melhor para o pior Aqui a gente seleciona micro-ondas que a gente testou Verificou A gente acredita que vai ajudar você aí na sua casa E também vai ajudar você a escolher qual é o melhor Para você E claro, para o seu bolso, né? E vamos começar com o micro-ondas da Electrolux Modelo ME36S Esse micro-ondas é bem bonito, tá? Vem com visual meio cinza, grafite É, o bicho é bonito mesmo, né? Até a Andréia concorda aí Ele tem, ó, potência de 1600 watts Que é uma super potência para um micro-ondas de 36 litros Apesar que é uma coisa que eu não gosto de falar As marcas não gostam e tal Mas eu não gosto de falar Que eles anunciam micro-ondas com 36 litros Mas na verdade, gente A área útil dele lá dentro nunca vai ser 36 litros, tá? De nenhum micro-ondas Não adianta Eu não sei porque eles fazem isso Que eu não sei se é para falar que é um volume maior Mas não vai, gente Tá? Eu não sei se é o prato Que vai mais também Que desconta Mas na hora que você mede lá Não dá 36 litros, tá? Mas, ó Esse micro-ondas possui bloqueio de segurança E descongelamento automático por peso Ele calcula o peso e consegue descongelar para você Ele tem uma função De fermentar Para quem quer acelerar a fermentação de pão Bolo e tal E também tem de desidratar Que é uma coisa que eu achei bem legal nele, viu? Além de uma coisa que você deve usar bastante Que é o descongelamento assistido Nele, ele vai avisando quando você precisar mexer Ou virar o alimento Para fazer o descongelamento, tá? Ele tem selo A de consumo de energia E já está me esquecendo das medidas, né? Ele tem 32 centímetros de altura 52 centímetros de largura E a profundidade dele é de 41 centímetros Lembrando, gente Como é de bancada Você tem que deixar espaço para o ar correr, tá? Eu vou falar disso Mas tem que falar isso E ele custa 899 reais Lembrando que aqui embaixo Você sempre vai encontrar a loja mais barata Vendendo online Porque a gente usando uma tecnologia Que a gente criou Que não precisa fazer cadastro Não precisa fazer nada Não precisa baixar nada Ele vai na internet Fica lá no nosso site A tabelinha de preço E ele sempre vai apontar Para o preço mais barato, tá bom? E ó Como pontos negativos Eu achei o cabo de energia dele Muito pequeno, tá? E para quem gosta de colocar travessa nele Ele é pequeno Porque ele é mais, digamos assim Mais estreitinho e mais alto, tá? Por isso que eu falo do negócio dos 36 litros, tá? Que não é tão real Então, gente Por isso que eu vou medir Por falar Eu vou tentar ver se eu pego de novo As medidas internas aqui E coloco aqui, ó Dele E pessoal Antes de falar do outro micro-ondas Eu tenho uma dúvida aqui, ó Vocês usam a receita pré-programada dos micro-ondas? Se sim, comenta aqui, ó Ou se não, também comenta Coloca aqui E coloca Ou se vocês só colocam o tempo no micro-ondas Porque aqui em casa Tirando tirar o odor Tal A gente praticamente só taca o tempo lá Eu queria saber de vocês, tá bom? Até também Para fazer uma lista depois Pegando mais funções Explicando mais Então a gente precisa saber disso Tá bom, gente? E outro micro-ondas que você pode gostar É o micro-ondas da LG O modelo MS-309 5LRA Coloca aqui, ó O modelo do bicho É um modelo de 30 litros Que possui o revestimento Easy Clean Para facilitar a limpeza E de verdade Ajuda para limpável E ele tem uma tecnologia também Que aquece de forma mais uniforme Os alimentos Segundo o fabricante, tá? Ele tem 17 receitas pré-programadas O design dele também é bem bonito Ele tem um visual espelhado E ele mede 50.7 de largura 29.1 de altura E 39.5 de profundidade E tem 1250 watts de potência E já estava esquecendo Que ele também tem a função De manter aquecido E custa 710 reais E com pontos negativos O material espelhado nele Parece ser bem sensível Então Evite usar produtos de limpeza forte Tá? Até para não descascar E não manchar O visual do seu micro-ondas Beleza? Tirando isso, ó Ele é chuchu Beleza? Tá? E temos que falar Do micro-ondas da Mideia O modelo MS-X35S1 A gente fala o modelo sempre, gente Para você comprar o modelo correto E comparar ele correto na loja Porque às vezes você vê O outro modelo Leandro, eu vi um outro modelo Por exemplo, da Mideia E não tinha o que você falou Não tinha Porque não era o mesmo modelo Tá? Ele tem 1000 watts de potência E 35 litros E ele tem um jeitão mais basicão Sem muitas funções Para quem gosta de micro-ondas Mais simples, tá? Mais prático Mas ele tem uma coisa muito legal Para quem faz muito chá Dependendo do prato Que vai esquentar Que é você deixou A xícara em uma posição A hora que ele parar Ele vai parar na mesma posição Assim você não tem que achar Aonde está a xícara, tá? E para quem gosta de programação Ele tem a função preferida Que você programa O que você quiser lá Depois é só apertar um botão Que ele sempre vai fazer a mesma coisa E você acha ele por 730 reais Com pontos negativos O que mais me chamou a atenção É o prato dele, tá? Que esquenta muito Diferente de outros micro-ondas Que o prato não esquenta O micro-ondas da Mideia O prato dele esquenta Esquenta muito Então cuidado Até para você não fazer algo Muito quente Tirar e depois colocar Alguma coisa fria O vidro quebrar Ou você se queimar, tá bom? Outro micro-ondas Que muita gente gosta É o micro-ondas da Brastemp O modelo BMG 45R Ele tem uma capacidade De 32 litros Ele é espelhado também Tem esse visual espelhado Tem potência de 900 watts Mas apesar de uma potência Teoricamente mais baixa Ele cumpre muito bem a função Ele também tem a função grill Ele tem um minuzinho Bem pequenininho Do lado dele Bem fininho mesmo Que ajuda até na decoração Para quem gosta De um visual mais clean E ele tem diversas funções Uma delas É manter aquecido E tem várias outras funções Que você vai clicando No menuzinho lá Vai mostrando na tela É diferente de outros micro-ondas Que tem lá todas as funções Nele não tem Então você tem que ir lá Selecionando, tá? Aí por exemplo Se você vai descongelar Você pode escolher O produto que você Está colocando Se é carne Se é frango Tudo mais E ele vai te ajudar A colocar o tempo certo Além disso Ele tem o grill Que ajuda a gratinar E deixar Digamos assim O produto saindo Do micro-ondas Com cara de forno Né? Tá? Então Ó Uma dica Ele já vem com uma base Tem loja que manda Sem base Vocês podem reclamar Que ele vem com base Tá? Ele tem tipo Uma basezinha Para você Deixar ele mais alto Para ficar mais Perto do Da resistência Tá? Para gratinar melhor Então use Que fica melhor Porque muita gente Usa embaixo Fala Ah Ele não esquentou tanto Não derreteu o queijo Ou demorou muito É porque Ele não está Tanto na altura certa Tá bom? E ele mede 30 Nossa Eu ia colocar 30 de altura 30.7 de altura 53.9 de largura E a profundidade dele É de 43 centímetros E custa R$ 1.040 Às vezes A gente acha ele Mais barato Por isso Que consulta Aqui o preço É que a gente Assim que está gravando A gente pegou O preço Que estava Agora A gente já achou Ele até De 900 e poucos Seus reais Acho que um vídeo Anterior Que a gente gravou Então fique esperto Aqui Tá bom Gente? Com pontos negativos A parte espelhada dele Se você tocar Ele já suja Tá gente? Eu já falo isso Porque para quem tem Criança Você vai Depois Sai da cozinha A hora que você volta Vai ter um monte De mão no microondas Isso eu não gostei E outra coisa Que eu não gostei muito Foi a programação dele Que eu acho que demora Muito para você Pegar o jeito Não é tão intuitiva Podia ser melhor Mas é um ótimo Microondas também E pessoal Uma dica importante Que eu já tinha falado antes Mas a gente Não custa nada Falar Como a gente Só está falando De microondas De bancada Sempre deixe uma medida Para o calor passar É muito importante isso Você deixar uma distância De 20 centímetros Na lateral dele Por exemplo A saída de ar dele É para a esquerda Então você deixa 20 centímetros Para lá E atrás também De pelo menos 10 centímetros Para o ar quente sair E para você Não ter problema Com isso Porque ele gera Muito calor E não deixe Coisa em cima dele Ah eu vou deixar Uma toalhinha Pegando nas saídas De ar Cuidado com isso Gente Porque isso Vai gerando Você as vezes Não percebe Só que vai forçando Demais o microondas Ele acaba queimando E depois a garantia Vai ver Que foi de aquecimento E não vai Te dar um outro Microondas Então cuidado Gente Tá bom E sem contar Que você deixar ele Muito próximo De alguns objetos Tipo armário de madeira Tal Pode deformar Também o armário Principalmente Esse que a gente falou Da Brastemp Que tem a função Grill Que gera mais calor ainda Então cuidado Tá E tem microondas Também Que tem saída De 20 amperes Coloca na tomada Certa Não coloque T Adaptador Extensão Nunca Tá Troque sua tomada Chame o eletricista Tenha segurança Tanto com microondas Airfryer Tudo que gera Muito calor Gente Tome sempre cuidado Tá E outro microondas Que o pessoal Gosta muito É o microondas Da Consul Modelo CMA20BB É um microondas Um pouquinho mais antigo Ele tem capacidade De 20 litros É um microondas Pra quem Não precisa Usar muito Ou não tem Muita gente em casa Ele já tem Um visual mais clássico Mais branquinho Mas gente Hoje em dia Só tem microondas De duas cores Ou é cinza Cinza indo Pro espelhado Ou é branquinho Não tem mais Outra cor de G Nenhum Nem aqueles antigos Que eu falei De madeira Imitando madeira Podia ter Ou podia ter Uns Mais vinho É uma coisa Que eles podiam fazer É verdade Mas vamos voltar A falar do microondas Da Consul Ele tem Potência de 620 watts E 6 receitas Pré programadas Ele tem Tecla de uso Fácil Também Que você clica Pra aquecer E colocar a quantidade Do alimento Ou descongelar Então é super prático É super simples De usar E ele mede 45 centímetros De largura 26.4 De altura E 35.3 De profundidade O André achou Que eu ia falar As medidas erradas E custa 622 reais Com pontos negativos O prato giratório Dele Tem um encaixe Muito fraco Então as vezes Ele sai do lugar Se você colocar Peso muito de um lado Ele vai sair Do lugar lá Então sempre Deixa ele centradinho Pra não ter problema Tá É Como o André falou Aconteceu várias vezes Do prato sair Quando a gente estava testando Tá Então Cuidado Então coloque Centrado E Principalmente com líquido Então não deixe líquido Muito perto Porque se virar Pra não derrubar No seu microondas Tá E pra você Qual a melhor microondas Tem algum modelo Que te dá saudade Comenta aqui embaixo Também Que eu quero saber Tá Porque ó Isso ajuda As outras pessoas Se você tem Alguma opinião Ou alguma coisa Pra falar Comenta aqui Porque ajuda Outras pessoas Da nossa comunidade Tá Então a sua opinião É muito importante Tanto pra nós Como pra quem Outra pessoa Que tá vendo Então sempre comente Gente E pra quem é novo No canal Aproveita esses vídeos Que tão saindo Aqui na tela Se inscreva Pra não perder nada Porque toda semana Tem vídeo novo Preparado com muito carinho Aí pra vocês Tá bom Então pessoal Até a próxima E Foi